Leandro, Leandro, saímos em mais uma lagoa, mas ainda faltam vários desses caminhos. Nós entramos, passamos, são 22 lagoas e provavelmente nós tenhamos passado umas 8 ou 9. Então, ainda faltam vários desses túneis no meio da floresta aqui, mas é muito emocionante. Isso é uma aventura ímpar, fantástico, fantástico. Olha só como é que está no barco de gravetos aqui, e nós vamos entrar em mais um desses. Caminhos. Aí, nós estamos chegando no final de mais um lago. Entra no meio do mato mesmo, olha só. É como se fossem umas picadas no meio do mato. É como se fossem umas picadas no meio do mato, mas o caminho é água, olha só. Tony, baixa a cabeça aí. Agora nós estamos passando por cima de uma árvore. Prendeu. Prendeu aqui, prendeu, prendeu. Essa não deu. Tentativa número 2, hein? É. Abaixa a cabeça, Toma. Abaixa a cabeça. Ai. Acabamos de sair. Essa foi uma das filhas mais fáceis, né? Acabamos de sair do outro lado aqui. Vai ficar um aqui pequeno, e já vamos entrar em outro. Aqui, ó. Quanto tempo você pilota aqui? Oi. Quanto tempo você pilota? Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos o cara pilota aqui, ó. É uma aventura percorrer aqui os canais entre um lago e outro. Tudo fechado. Aí, conseguimos sair a tempo. Tudo beleza? Não tem mais como se perder. Agora, o caminho tá fácil. É só chegar na balsa hotel.